Olá, sejam bem-vindos ao meu canal! A dica do vídeo de hoje é de como reutilizar esses potes plásticos que você tem aí na sua casa. Sejam eles de shakes ou de maionese, para estar fazendo esses lindos kits de higiene, ou até mesmo um porta-algodão, um porta-treco, com vários temas diversificados. E a técnica que eu vou estar utilizando hoje é a técnica da decoupagem. E se você tem acompanhado os meus vídeos e está gostando do meu trabalho, não deixe de se inscrever no meu canal. Ative o sininho para estar recebendo as notificações, compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário e vamos para o passo a passo! Então, se você tem potes desse daqui da Herbalife, ou qualquer um outro, pode ser pote de maionese, eu vou estar ensinando a fazer a mesma técnica com decoupage. Olha, hoje eu vou fazer com o tema infantil, mas você pode estar fazendo diversos temas, olha como fica legal! Tem cada guardanapo lindo, qualquer um deles que você fizer vai ficar bem bonito. Inclusive, agora que vem chegando o final do ano, né? O tema de Natal também fica interessante. Então, para começar, eu vou aplicar o primer, primer para metais, patch e vidro. Então, depois de lavado e higienizado, vamos aplicar uma demão de primer. Vou alisar com um rolinho só para espalhar melhor a tinta. E vou acelerar o processo com o secador. E a mesma coisa eu vou fazer na tampa. Eu vou passar a primeira demão de primer. Então, agora, depois da primeira demão que eu dei, do primer, eu vou dar uma demão da tinta PVA Fosca para artesanato na cor branca mesmo. Então, agora eu vou passar a tinta PVA Fosca para 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 a tinta PVA Fosca. Então, o guardanapo que eu escolhi foi esse. Vou cortar ele ao meio. Eu corto com tesoura, mas tem gente que gosta de cortar com a mão ou molhar com o pincel. Tanto faz. Tirar as películas. Então, para aplicar o guardanapo, eu vou usar a cola gel, mas você pode usar também a cola branca, não tem problema. Pode usar a termolina leitosa, também dá certo. Coloca o plástico em cima e vai esticando. Então, eu apliquei essa primeira parte, agora eu vou colocar a outra parte aqui atrás. Coloca o plástico em cima e vou colocar a tinta PVA Fosca para a tinta PVA Fosca. Coloca o plástico em cima e vai esticando. Coloca o plástico em cima e vai esticando. Então, ficou assim. Agora, eu vou aplicar o verniz geral aqui por cima. Então, agora eu vou deixar secando e vou fazer o trabalho na tampa. Então, aqui a tampa já está preparada, né? Já foi aplicada uma base, podemos dizer assim. E eu vou dar umas batidinhas com a tinta azul só para deixar um detalhezinho. Se você quiser deixar assim, pode deixar, que também fica super legal. Ou se você quiser colocar qualquer outro detalhe, strass, renda, fica a seu critério. Eu vou aplicar esse stencil aqui, ó, que é em formato de alfinete. Aí, ficou assim. Agora, eu vou aplicar essa fita decorativa aqui na borda da tampa. Ela é autoadesiva, tá? Olha só como ficou. Agora, eu vou colocar a meia pérola. A meia pérola também é autoadesiva, mas, para garantir, eu vou colocar a cola de silicone em volta. E olha como ficou. Então, agora, eu vou aplicar o verniz geral para dar o acabamento e ficar com aquele aspecto brilhoso e, além de proteger a peça também. Então, enquanto a tampinha vai secando, vou terminar de finalizar aqui. Eu vou colocar a meia pérola também aqui em cima e embaixo. E aqui está finalizado. Olha como ficou lindo esse kit higiene feito com decoupagem. Eu fiz esse vídeo porque uma pessoa colocou nos comentários, querendo dicas, né? De como fazer um kit higiene com um pote de maionese ou pote de plástico, com essa técnica da decoupagem. Porque eu fiz outros vídeos com essa técnica no vidro. Mas, no plástico também dá super certo. Você pode estar fazendo também com tecido, fica super bonito. Eu já fiz outros vídeos também com tecido, fica bem legal. Tem uma infinidade de estampas. Vocês viram os guardanapos, um mais lindo que o outro. Esses guardanapos você encontra nessas lojas que vendem material para artesanato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para estar recebendo as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais. Deixa lá o seu like, o seu comentário se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.